Olá meus amores, eu sou a esposa de Paulo Nunes e hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês Hoje eu vou estar fazendo algumas tropas Assim que vocês assistirem o vídeo, deixem seu like e compartilhem com os amigos Então vamos lá para o vídeo Meus amores, esses são os ingredientes para a tropa Eu comprei dois sacos de coco ralado Comprei também quatro barras de chocolate, dessa daqui, ó, ao leite Comprei um leite condensado e um creme de leite Aí aqui está as forminhas das tropas, duas formas E aqui está a sopeira que eu vou usar para colocar o chocolate banho-maria E a forma Colocando o leite condensado Colocando o leite condensado Tchau. 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 Agora vou colocar um pouco. Vou colocar em uma vasilha para esfriar. Agora vou colocar um pouco. Nessa parte de trás. Vou colocar uma vasilha para esfriar. Vou colocar uma vasilha para esfriar. Vamos colocar uma vasilha para esfriar. Vamos lá. Vamos lá. Gente, não importa o que é o barulho, porque estou viajando e eu não vou dormir, mas ela está sempre conversando. Agora eu vou fechar. Depois eu volto e mostro para vocês como ficou. Vamos colocar o chocolate na forninha para fazer as coisas. Música. 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 Eu vou te dar um pouco. Tchau, tchau. É isso aí, hoje nós temos uma receitinha maravilhosa para vocês e agora é o momento de colocar o recheio nas trufas, deliciosas trufas aí, minha esposa resolveu fazer umas trufas hoje, vai colocar o recheio agora e depois vamos ver como é que vai ficar isso aí, viu? Pelo jeito vai ficar maravilhoso demais, vamos acompanhar aí, vamos ver como vai ficar, tá certo? É isso aí galera, ao você chegar nesse vídeo aí, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva se você ainda não é um inscrito e bora que bora, valeu! E agora eu já coloquei o chocolate aqui na forminha e agora eu vou levar aos fios para gelar um pouco, para se informar depois. Agora eu já coloquei a tampinha de cima, já cheio e agora eu vou levar aos fios. É isso aí pessoal, agora chegou o momento de tirar as trufas da forminha, aliás já tirou algumas, a gente esqueceu de filmar, vai estar tirando as outras ali. É isso aí, opa! Saiu mais um ali. E aos pouquinhos, elas estão ficando realmente maravilhosas. O pessoal agora vai te fomentar a trufa para ver como ficou. Opa, opa gente, esse é o momento tão esperado, olha que delícia, vamos lá? Olha que receiozinho maravilhoso.